Eu mudei só, vamos cantar No ritmo do sertanejo, vamos celebrar A noite é nossa, a festa vai começar Com a música tocando, não dá pra parar Ela chegou com seu sorriso brilhante Com um olhar que me deixou deslumbrante Com seu jeito de dançar, me conquistou Nessa festa sertaneja Vamos dançar, vamos cantar No ritmo do sertanejo, vamos celebrar A noite é nossa, a festa vai começar Com a música tocando, não dá pra parar A rua brilhando, a música rolando Nossos corações batendo, o amor está chamando Nessa dança envolvente, a paixão se acende Nessa festa se estende Vamos dançar, vamos cantar No ritmo do sertanejo, vamos celebrar A noite é nossa, a festa vai começar Com a música tocando, não dá pra parar A rua brilhando, a música rolando Nossos corações batendo, o amor está chamando Nessa dança envolvente, a paixão se acende Nessa festa sertaneja, a alegria se estende Vamos dançar, vamos cantar No ritmo do sertanejo, vamos celebrar A noite é nossa, a festa se acende Nessa festa sertaneja, vamos dançar Vamos dançar, vamos cantar No ritmo do sertanejo, vamos celebrar A noite é nossa, a festa vai começar Com a música tocando, não dá pra parar A lua brilhando, a música rolando Nossos corações batendo, o amor está chamando Nessa dança envolvente, a paixão se acende Nessa festa sertaneja, a alegria se estende Vamos dançar, vamos cantar Vamos dançar, vamos cantar No ritmo do sertanejo, vamos celebrar A noite é nossa, a festa vai, vai começar Nessa festa sertaneja, vamos dançar Vamos dançar, vamos cantar No ritmo do sertanejo, vamos celebrar A noite é nossa, a festa vai começar Com a música tocando, não dá pra parar A lua brilhando, a música rolando Nossos corações batendo, o amor está chamando Nessa dança envolvente, a paixão se acende Nessa festa sertaneja, a alegria se estende E quando o dia amanhecer, a música vai cessar Mas a lembrança dessa noite, em nossos corações Vai ficar, nessa festa sertaneja, encontramos o amor Na dança, na música, no calor do nosso ardor Vamos dançar, vamos cantar No ritmo do sertanejo, vamos celebrar A noite é nossa, a festa vai começar Com a música tocando, não dá pra parar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Obrigado.